Vazô, em viagem é o suador do pedaço, o que não ficou lá, o que não ficou lá É um bom nestaço lá pra ver se ele tá lá Bom dia, meu chefe, posso ajudá-lo? Eu fiz o recordo desse carro aqui E a secretária lá apagou o documento e não consegue tirar Só um minuto já dá atenção, filho Vou tomar um café aqui Táxi, a embreagem desceu, eu falei pra ele que eu não tenho essa peça aqui Eu falei pra ele dar uma olhada na estácia, ele fez a revisão pra ver se der a atenção ele lá E ele quer a palavra ver pro tio Então, qual o seu nome? Carlos Bom, Carlos, porque eu fiz a revisão desse carro na estácia E lá na estácia eu já tinha comunicado pra eles que o meu trambulador da minha marcha estava vazando óleo O cara falou pra mim que era um parafuso do trambulador Ele arrancou, meteu uma cola meia, meia, meia Então eu falei com ele que eu nunca vi isso na minha vida Botou lá, apertou e disse que parou Voltou de novo a vazar Vim aqui, acho que tinha mostrado pro Emerson Emerson falou pra mim que teria que trocar a peça inteira A gente trocou a peça inteira Fiquei nem uma semana com o carro Agora com o passageiro indo pro Leblon Subindo ali o elevado Fiz com 10 mil lá na estácia Tá com 15 Então, e trocou essa peça antes da revisão? Depois da revisão Aqui? É, aqui Aqui, assim, mas assim Eu tô falando assim, geralmente assim A gente pede pra levar o local desse Até porque a gente não tem a peça A gente tem o atuador do embreagem estourou ali A gente tá assim, aí Todos os carros parados de que sem essa peça aí Lógico que eles têm peça O atuador da caixa Estouro dentro dele, deve ter funcionado Mas não tem nada a ver com o trambulador? Não Isso aí, atuador da caixa E assim, isso aí eu nem cobre a garantia Entendeu? Até 10 mil só que cobre isso aí A atuador da caixa O carro é manual, né? É, manual Manual É, atuador que tá sem pedal, né? O pedal desceu, né? Rolou, tá lá no alto É, atuador da caixa Atuador do... Dentro da caixa do mar Não é embreagem É atuador da caixa Que vazou o ar Aí você fica sem embreagem Mas não pode ter acarretado Com esse vazamento em cima No trambulador, não? Não, não tem nada a ver com a coisa Em cima ali com... Ali são as engrenagens, tá? Aí nem passa É outra caixa de marcha Pode ficar embreagem Fica sem separado, entendeu? Tem que nem miolo Que ficam as engrenagens Outro problema Tá na caixa de marcha Ali na parte que fica O descolador e o colar Aí o colar Esse atuador Que é o hidráulico Que ele estourou Aí você... Eu não tenho aqui O ideal é levar lá Levar lá no serviço de revisão É que os caras vão Vão dizer pra você Que lá eu esqueci A gente tem a peça Aí que a gente atende Três... Tô com dois carros parados aí Guardando isso aí E teu carro é táxi? É táxi, não tava com o passageiro, mano Fiquei com a minha cara no chão Não tem como Ficar parado o carro, entendeu? Carro, você compra esse carro aí? Lá em Nova Iguaçu Com... É no Cincauto, ele era daqui Esqueci qual o nome dele É... Esqueci o nome dele Ele tava aqui Foi transferido pra Nova Iguaçu Com a minha cara no chão 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 Obrigado.